Sejam bem-vindos, curta nosso Facebook e nosso site oficial, link na descrição, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Acaba de chegar a pior notícia e a justiça vai reter tudo que pela ganharem a fazenda. A justiça determinou que tudo que pela possivelmente ganharem a fazenda, dá recorde, ficará retido para quitação de uma dívida. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.